E o Ponto K-Pop fica por aqui, mas não fica triste que na semana que vem eu tô de volta com mais novidades. Não esquece, claro, de ir lá pro site da Play TV pra poder votar nos seus grupos favoritos, pra colocar eles aqui no top 3 e também de comentar tudo na hashtag Ponto K-Pop. É isso, galera. Obrigada por ter assistido a mais esse Ponto K-Pop aqui comigo e até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.